Olá, estamos aqui novamente com Esquina da Cultura, comigo Marta Corrêa, toda terça-feira às 13 horas. Nós temos este encontro, onde tudo acontece nesta esquina, estaciona na Esquina da Cultura, aqui, as melhores manifestações culturais, todas as manifestações culturais passam por aqui. Prazer estar com vocês novamente e agora a gente vai falar sobre, hoje nós temos uma pauta de música, olha que bacana! Mas sempre que eu não falo com alguém na música, o pessoal do teatro domina a Esquina da Cultura, todo mundo vem aqui, mas hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é mineira e está lançando aí um trabalho muito bacana, Patrícia Amaral, seja bem-vinda à Esquina da Cultura. Obrigada Marta, obrigada pela oportunidade de falar com esse público aqui da TV BCC, desse programa tão bacana. É um prazer estar aqui pra contar sobre esse projeto que eu estou lançando agora, exatamente no dia de hoje, que é o dia 10 de novembro. Olha só, que bacana, né? Já está nas todas as plataformas musicais, esse trabalho novo já está. Isso, saiu a meia-noite de hoje, nesse dia que a gente está fazendo a gravação. Ah, bacana! Olha, pessoal, mas antes da gente falar do projeto, eu quero que você conte para os nossos espectadores quem é Patrícia A. Amaral, o A depois tem um H. Você é uma boa mineira, de que cidade? Eu sou de Belo Horizonte, mas me mudei para São Paulo há alguns anos, entre aqui e Belo Horizonte, nos últimos tempos. Maravilha! E comecei a cantar ali nos anos 90, 1990, no meio daquela geração onde tinha o Vander Lee, o saudoso Vander Lee. Saudoso Vander Lee, ah. Que foi meu contemporâneo, né? Era uma cena bem efervescente ali nos anos 1990, em Belo Horizonte. E eu nasci ali, assim, profissionalmente, né? Vocês se apresentavam onde? Que local? Vários locais? Bem, Belo Horizonte sempre, acho que como toda cidade, tem sempre aqueles cantinhos, né? Onde você começa a cantar de maneira menos pretenciosa, umas casas que fazem uma programação cultural. E ali eu comecei. Depois, assim, a gente se apresentava também em teatros, né? Conseguia patrocínio, ia para um teatro, fazia um show maior com banda. E depois, ali começou a ter, em Belo Horizonte, assim como em outras capitais, outras regiões, a gente começou a ser também contemplado com leis de incentivo à cultura. E através delas, eu tanto gravei, né? Três CDs, quanto também tive a oportunidade de participar de projetos que circulavam ali com uma estrutura, né? Tanto pelo interior de Minas, quanto por algumas capitais do Brasil. Então, isso foi onde eu amadureci, né? Foi onde eu fui desenvolvendo o meu trabalho com os meus companheiros e companheiras de música. Opa! Então, é isso. Acho que é um processo que todo artista, né? Seja da música, do teatro, eles fazem, né? Um percurso natural, assim. Beleza, né? Você estava nesse circuito junto com o Wanderly, né? Com quem mais circulava nesse... Então, ali naquela época dos anos 90, nasceram três bandas incríveis, né? Que projetaram muitas meninas, né? Em Belo Horizonte, no Sena Nacional, que foram o Pato Fu, o Jota Quest e o Skank. Assim, ali nos anos 90, eles nasceram e ganharam uma visibilidade, né? Então, eu sou fruto dessa cena, assim. Eu não ganhei essa visibilidade. Né? São... Enfim, são caminhos diferentes, cada um com o seu caminho. Mas essa cena, ela influenciou todos nós, né? Assim... Que bacana. Que bacana. E aí, você grava o seu primeiro CD profissionalmente em que ano? Em 1999, eu gravei o meu primeiro CD, né? A gente ainda chamava de CD, não chamava de álbum, porque era uma coisa física. Assim, né? CD. E ele foi produzido pelo Zeca Baleiro, né? Pelo querido Zeca Baleiro, que foi um artista que eu conheci através de uma amiga em comum, a Rosana de Celso, que veio a ser empresária dele depois. Então, essa amiga mostrava o meu trabalho pra ele, mostrava o dele pra mim. Eu cheguei a cantar algumas músicas dele, assim, antes de ter disco, né? Eu cantava. E aí, quando eu fui gravar o disco, né? Eu o convidei pra fazer a produção musical, né? A direção, e ele generosamente aceitou. Então, eu tenho essa... Ganhei esse presente, assim, logo de início de carreira, né? E é um disco pelo qual eu tenho muito carinho, assim. Chama-se A. A. Que é uma brincadeira com o meu amaral. A-H. A. Exclamação. Porque o H desse amaral foi uma numerologia que eu fiz na época de lançar o disco, a contragosto de muita gente, assim, tal. Mas eu banquei. E esse H agora tá incorporado aí. Já incorporou no nome, né? E depois vieram mais outros trabalhos, outros CDs, né? Sim. Aí, em 2004, eu lancei o Vitrola Alquimista, que já foi um disco mais, eu diria, quase que experimental. Assim, eu fiz com a banda, né? Que trabalhava comigo na época. A gente foi pro estúdio, criou os arranjos de maneira bem artesanal e depois levou pro estúdio de gravação. Esse disco teve a produção do Renato Vilaça, que é um compositor de Belo Horizonte e produtor. Eu gosto muito desse disco também. E depois veio o Superpoder, que aí já é em 2011, né? Teve um espaço meio grandão aí. E aí, nesse disco de 2011, eu tive a produção do Fernando Nunes, que é um produtor maravilhoso, contrabaixista, multi-instrumentista. E nesse disco eu gravo Alceu Valença, Belchior, enfim, um repertório bem diverso, assim, de coisas que eu gosto e admiro. Bom, e agora você disse que estava, a partir de hoje, já nas plataformas musicais, esse seu trabalho novo, que é um trabalho de duplo, né? Com dois álbuns. Mas o que está nas plataformas é o primeiro volume só? É, a gente... Porque como hoje tem essa... É um pouco diferente o processo de lançamento, né? Antes a gente pregava o cartaz... É verdade. Ensaiava ou gravava, fazia o release para a imprensa e ia cantar, né? Agora não. Agora, assim, tem essa coisa das plataformas digitais, né? Exige um pouco mais da gente, assim. Embora seja uma oportunidade de chegar mais pessoas, mas também a gente tem que empregar uma energia maior, assim. Então, a gente... Como o tempo está muito acelerado, quem aí, de casa, escuta um álbum de cabo a rabo, assim, de primeira? Da primeira faixa até a última? É difícil. Antigamente a gente escutava, né? Pois é. É uma coisa linda, porque você consegue compreender o projeto do artista, né? Como um todo. Mas, assim, é um outro momento. As pessoas escutam mais playlists, escutam faixas, né? Singles, né? Singles. Então, a gente lança o single para não despejar todo o disco de uma vez, né? Para que aí o ouvinte comece a entender que trabalho é aquele e aí isso ajude a ele a chegar no álbum, né? E, de repente, vai ouvir o álbum completo. Gente, esse está valendo a pena, viu? É o que eu estou passando hoje. Está muito bonito, modéstia a parte. É um tributo que a rapazia está fazendo, a Torquato Neto, que foi um grande jornalista, letrista, poeta, cineasta. Faleceu em 72 e, de uma maneira trágica, né? Se suicidou, enfim. E você está fazendo essa homenagem ao Torquato. E esse volume, esse primeiro volume, que já está nas plataformas, chama-se Um Poeta Desfolha a Bandeira. Isso. É um verso de uma das canções mais importantes do Torquato Neto, né? Ele, que se chama Jaleia Geral, né? Eu vou cantar um pedacinho aqui. Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia. Desplandante, cadente, fagueira. Num calor, girassol, com alegria. Na Jaleia Geral Brasileira, que o Jornal do Brasil anuncia. É do Baiei, é doi. Ano que vem, mês que foi. É do Baiei, é doi. É a mesma dança, meu doi. É um trechinho da Jaleia Geral Brasileira. Vila Capela, hein? Muito bom. Gilberto Gil e Torquato Neto. Então, é o verso que abre essa canção, que é uma canção manifesto ali da Tropicália. O Torquato, ele foi uma figura, um personagem muito particular, assim, na história da cultura brasileira, na verdade. Porque ele era essencialmente poeta. E um poeta maravilhoso, ligado à poesia concreta, à poesia de vanguarda. E ele, o tempo inteiro, fazendo conexões, assim, entre os artistas de vanguarda e sempre sonhando, né, com o país na vanguarda das artes. Então, assim, ele foi muito provocador e ajudou muito a construir as subjetividades, junto ali com Caetano Veloso, com Capinã, com Tom Zé, com Gil. A subjetividade desse movimento que a gente chama hoje de Tropicália. E do qual nós somos todos herdeiros, né? Sim, com certeza. Então, é um pouco isso. E esse álbum é um tributo ao poeta Torquato Neto e a tudo isso. E ele tem parcerias com Gil, com Caetano, com Jardim Macalé, com Capinã. Enfim, é um leque bem grande e ele ganhou muitas parcerias póstumas, ganha até hoje, né? Porque, assim, embora ele não seja uma figura conhecida, porque ele é dos bastidores, ele é cada vez mais reverenciado, né? E estudado e os seus poemas vira e mexe, se tornam canções nas mãos dos artistas de hoje, assim. Por conta dessa inquietação que ele nos provoca até hoje, né? É, e hoje, né, 10 de novembro, é o aniversário de morte dele. 50 anos sem teu quarto, né? Exatamente. E se foi muito cedo também. E a gente fala 50 anos sem ele, mas cada vez com ele mais presente, por conta disso que eu falei. Pois é, esse é o legado do artista, né? Olha se a gente não tivesse arte, né? Que seria de nós. Pois é. A arte, eu costumo dizer sempre, a arte que nos salva. A arte é a ciência, né? O que nos salva. E Torquato, e nada melhor para o Escritório da Cultura do que ter você hoje, nesse dia 10, né? Que faz 50 anos que Torquato nos deixou. E trazendo esse tributo a ele, né? Tão merecido, tão necessário, né? Porque, como você disse, Torquato era dos bastidores, né? Como hoje é Carlos Renó, por exemplo. Isso, exatamente. Então, é que infelizmente perdemos Gal, né? E Gal gravou muito o Renó. Eu conheço o Renó, conheci o Renó, mas a massa não conhece. Assim como o Torquato também estava sempre nos bastidores. E um poeta também de primeira, né? Sim, e você falou muito bom tudo isso que você falou. E Gal, assim, nossa, toda a reverência e toda a gratidão, assim, porque é muito, gente, o que ela fez. É muito o que ela sustentou, assim, como artista. Essa voz que é única, né? Mas também a presença dela na nossa história. E ela está presente nesse álbum também, de alguma forma, porque várias das músicas que eu regravei foram, assim, realmente imortalizadas, né? Assim, em interpretações antológicas da Gal, né? Como Mamãe Coragem, Mamãe, Mamãe Não Chore, a vida é assim mesmo. Eu fui embora, que é parceria de Torquato Neto com Caetano Veloso. Então, ontem eu fiquei pensando isso, né? Assim, sei lá, acho que acaba sendo uma homenagem também a Gal, né? E uma reverência, assim, esse trabalho. Merece toda a reverência nossa, todo o respeito e que agora ela cante em outro plano cada vez mais também. É, virou estrela, vai iluminar de lá, né? Que a gente possa honrar esse legado. Temos que fazer isso. E não só por ela, mas eu acho que essa geração da Gal, Tom, Zé, Caetano, Gil, etc, etc, gente, eles estão desde lá até hoje sustentando essa ideia de um Brasil, né? De um caldo cultural, que na verdade é uma via de construção de um país, né? Porque a cultura é a nossa identidade. Claro. O que essas pessoas já fizeram, já sustentaram até aqui, a gente precisa entender o tamanho disso. A gente precisa compreender e o que a gente faz com isso. Isso é uma doação dessas pessoas, essa existência das pessoas. De uma vida toda, né? É, uma doação artística, existencial mesmo. A gente precisa compreender que isso é energia para a gente trabalhar por coisas melhores cada vez mais, né? Assim, acho que a gente tem essa responsa de honrar esses legados e essas presenças, né? E vocês estão honrando com esse trabalho, né? Eu vou chamar um comercial rapidinho e volto já já com a Patrícia e você não foge não, fica aí com a esquina, já volta. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Novamente estamos num processo de transição, transição política, transição energética, transição. Nós precisamos estar preparados para todas as mudanças. E a minha pergunta é, como você se prepara para as mudanças da vida? Você está pronto para mudar? Você está disposto a mudar? Ou você está rígido, seguro de tantas coisas que você não consegue se abrir para o novo? Você não consegue transitar a partir de tudo aquilo que se transforma aos seus olhos, no seu trabalho, no cenário político, no cenário familiar? Eu sempre quero que você pare para pensar onde você está neste plano e nesta realidade. Quando se fala de mudanças, eu estou falando das tuas mudanças. Como é que você está amparando as tuas mudanças? No que você acredita? Onde está ancorada a tua fé, a tua verdade, a tua religiosidade, a tua espiritualidade? Eu tenho certeza que sempre, sempre que o ser humano precisar se fortalecer, ele vai ter que buscar o caminho da fé. Eu não falo nem de religião, eu falo de espiritualidade. Então, estamos novamente diante de um cenário assim, inusitado. E eu quero que você esteja preparado para que você consiga acolher o melhor dessa sua existência. Busque caminhos espirituais, saiba quem você é e o que você quer. Fica muito mais fácil circular num momento tão complexo. Tá certo? Essa é a minha dica para vocês. Tá aí a dica de hoje com a Milene Sintra, minha querida Milene, minha sacerdotisa, que nos dá esse momento tão bacana aqui no Escritório da Cultura, que fala sobre a espiritualidade, que nós aqui temos certeza que é um dos pilares do ser humano, não é mesmo? Estamos voltando com Patrícia Amaral aqui. Patrícia, e com essa ideia desse tributo a teu quarto, como que ela surgiu para você? Ah, boa pergunta. Ela surgiu, na verdade, mais de 20 anos atrás. Em 98, imagina. Tem muita gente aí que nem tinha nascido. Eu fui convidada por dois poetas de Belo Horizonte, os queridos Ricardo Aleixo e Marcelo Dolabella, a fazer um show em homenagem ao Torquato Neto com as parcerias musicais dele, dentro da primeira Bienal de Poesia de Belo Horizonte. Então, eu topei, os músicos que trabalhavam comigo na época toparam, e nós fizemos esse show, eles acharam de alguma forma que eu seria a pessoa para estar encarnando essa ideia. Então, foi a partir dali, não vou dizer que ali eu já pensei, ah, vou gravar um disco, não, mas assim, essa ideia foi amadurecendo, eu repeti esse show algumas vezes, e ali o bichinho me mordeu, digamos assim, né? Então, durante esse tempo todo, eu amadureci mesmo essa ideia, eu cheguei a inscrever esse projeto em alguns editais de cultura, enfim, e agora calhou exatamente na pandemia, quando a gente achou que não ia produzir nada, né? Veio a lei Aldir Blanc, e eu então inscrevi, né, um projeto para gravar esse álbum, e consegui a aprovação, o recurso, na verdade, não era suficiente para fazer o álbum todo, quanto mais um álbum duplo, mas eu falei, eu vou começar e depois eu finalizo, né? Então, fiz uma campanha de financiamento coletivo também, e depois, como se diz, finalizei na raça. Mas então, é todo esse percurso, vem lá de 98, e calhou exatamente do que eu consegui gravar e lançar exatamente no dia da efeméride dos 50 anos de morte do Torquato. Foi toda uma sincronicidade, assim. Maravilha! E você, fazendo esse tributo, você pretende fazer uma turnê, né, com um show sobre esse trabalho? Ah, o sonho da gente é sempre estar cantando na estrada, né, assim, quem é da área de música, né, da área da cultura, né, assim, o sonho é a gente estar na estrada. Eu tive que deixar para 2023 os shows, porque eu tinha que focar na finalização do álbum, assim, realmente, como se diz, não tinha perna para juntar as duas coisas nesse momento. Então, 2023 é o que eu pretendo fazer, né, fazer show, ir para o teatro, enfim, e tentar circular com ele. Quem sabe chegar em Teresina, né, que é a terra natal aí de Torquato, onde está tendo uma celebração enorme também, em torno dessa efeméride. Lá tem o acervo do Torquato Neto, onde estão reunidos poemas, enfim, cartas, fotografias. A história dele, né, assim, está reunida lá nesse acervo. Que bacana esse trabalho, né? E você também tem a formação em canto lírico pela Universidade Federal de Minas Gerais. Isso. E você, mas você não partiu para o lírico, ficou no canto popular, né? Essa formação é muito interessante, porque quem tem uma formação de canto lírico, canta o popular belamente, né? É, eu acho que fortalece muito, sabe, o aparelho, né, fonador, quando a gente fala no canto lírico, porque é um canto mais exigente. Então, a musculatura realmente fica mais tonificada, assim. Na verdade, eu adoro as duas coisas. Eu cantei, sim, lírico, muito tempo. Olha, em Belo Horizonte, eu cantei muito, assim, participava de corais, fazia solos, fiz ópera como solista, como corista. E é uma área que eu amo e que eu ainda pretendo retomar também, assim. É uma experiência diferente e, enfim, é mais um braço da arte, né, que eu adoro. Eu cheguei, ó, em 90, e aí, final dos 90 também, eu gravei, assim, pensando no lírico, eu gravei a abertura da novela Chica da Silva, muita gente não tinha nascido. A primeira? É, a primeira versão que era na Rede Manchete. Rede Manchete. A trilha do Marcos Viana, do Sagrado Coração da Terra. Sou Chica, sou Chica da Silva, sou Chica escrava, sou Chica rainha. E por aí, então, o meu lado lírico andou pipocando por aí também. Ai, que bacana isso. E você também gravou a música da personagem, né, que é essa a principal. É. E o tema de abertura também, da novela. É, o tema de abertura é esse que eu cantei. E a música da personagem agora? Era outra história louca, nada a ver com o lírico, que era... Eu fazia uma voz... Que aí é um canto... Ai, me esqueci. Mas era um canto de trabalho, né, que foi recolhido na região de Diamantina. E quando aparecia a Chica da Silva, era essa música que tocava. E na trilha do Marcos Viana, né, ele que compôs essas coisas maravilhosas. Isso tá disponível no YouTube, no Spotify, quem tiver curiosidade, só ir lá buscar. Essa é a Patrícia meio plural, assim. É uma coisa que eu gosto, assim, de pipocar aqui e ali e explorar um pouquinho de tudo. A gente vai ver agora um vídeo da Patrícia da música Let's Play That, que é de Jade Macalé. Isso. Contou o quarto? Isso, é gênio com gênio. Nossa Senhora. O Jardus Macalé, essa realmente figura genial na história da música brasileira. Ele fez essa parceria com o Torquato Neto e gravou no seu primeiro LP de 1972, chamado Jardus Macalé, que também completa 50 anos, né, agora. E aí, eu quis colocar essa música no repertório desse álbum, que é uma música muito simbólica. Fala, quando eu nasci, um anjo louco, um anjo solto, um anjo doido, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito doido, solto, solto com asas de avião. E ele fala, vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Então, é um território da inventividade, da liberdade, desafinar o que está ali no conformismo. E eu quis gravar essa música nesse tributo e convidei o Jardus Macalé. E ele generosamente aceitou, gravou e fizemos, consegui também fazer um registro dos bastidores. Vamos ver! Jardus Macalé Quando eu nasci, um anjo louco, um anjo solto, um anjo torto, muito doido, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito solto, 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 doido, doido, com asas de avião. E eis que o anjo me disse, apertando a minha mão, entre um sorriso de dentes. Vá, bicho, desafinar o coro dos contentes. Vá, bicho, desafinar o coro dos contentes. Vá, bicho, desafinar o coro dos箱as. Vá, bicho, desafinar o coro das, convidei o coro dos termos altos. Amém. Nasci um anjo louco, um anjo doido, um anjo torto Veio ler a minha mão Veio ler a minha mão Não era um anjo barroco Era um anjo muito solto, louco, doido, doido Como as as de avião Eis que o anjo me disse Apertando a minha mão Entre um sorriso de dentes Vá, bicho, desafinar Do coro dos contentes Vá, bicho, desafinar O coro dos contentes Vá, bicho, desafinar 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 Tá aí esse vídeo maravilhoso Foi gravado onde o vídeo? No próprio estúdio, no Rio de Janeiro Eu fui até o Rio para gravar com o Macalé Num estúdio que se chama EcoSom E lá a gente passou uma manhã fazendo essa gravação E a gente registrou as imagens Para depois produzir esse clipe As imagens são da Andréia Nestreia E a edição do Marlon de Paula É um vídeo de preto e branco Acho que trouxe Adoro Trouxe um lugar assim, diferente Fiquei muito feliz e honrada De ter conseguido gravar essa música Com o próprio parceiro Doutor 4, o Macalé Ele levou o violão Esse violão que vocês veem no vídeo É o mesmo violão que ele gravou originalmente em 72 Olha que bacana Tem muitas simbologias aí Estou muito feliz e agradecida Imagino que estar com pessoas como o José do Macalé José Cavaleiro Enfim Marcos Viana Chico César Chico César Chico César também está no trabalho Como foi essa sua Você convidou o Chico também Que imediatamente com certeza Abraçou esse projeto também O Chico também é sensacional O Chico é uma das expressões maiores Da cena Da música brasileira Da cultura brasileira Contemporânea Ele é da minha geração também Ele como o José Cavaleiro Grandes espelhos Faróis Para a nossa geração Junto com Vanderli Mosca, Lenine Enfim Uma infinidade de pessoas Maravilhosas Maravilhosas E aí o convite para o Chico César Eu queria gravar também uma parceria dele Com o Torquato Neto Que se chama Quero Viver O Chico tinha gravado essa parceria No álbum dele O Estado de Poesia E aí eu fiz o convite para ele participar Ele generalmente também aceitou E foi assim E é muito linda a música Uma música afirmativa Quero Viver E o Chico Ele ilumina a faixa Com aquele canto dele Aquele canto ensolarado É o Chico ter isso mesmo É Então é isso Tem também a participação Da banda de pau e corda Que é um grupo sensacional Que nasceu ali nos anos 70 Faz parte do imaginário coletivo Do Brasil Que traz aquele arrojo nordestino E uma modernidade incrível E eles participam fazendo a louvação do Gil Vou fazer a louvação 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 E também tem participação do queridíssimo Maurício Pereira E Toyo Penhasco Na música Mamãe Coragem Que foi gravada por Gal Costa E fez uma sucessão Isso, exatamente E também participação dos violeiros Do moda de rock São dois violeiros Ricardo Vignini e Zé Helder Violeiros que fazem um trabalho incrível Tocando rock com viola E eles participam na canção Marginalha 2 Assim, logo abrindo o disco É uma música também Manifesto também Assim, né Que fala Eu brasileiro confesso Minha culpa Meu pecado Meu sonho desesperado Meu bem guardado Segredo Minha aflição E aí ele fala Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Parceria de Gil Com Torquato E que ganhou esse molho das violas Assim, que ficou muito incrível Porque é um instrumento do Brasil profundo Nessa canção Mas com uma pegada urbana, né Então, estou super agradecida também Com essa participação Que trabalho lindo esse, né Pessoal, vamos conferir isso Nas plataformas musicais Porque Torquato Como a gente disse aqui Eles estavam nos bastidores Mas é um poeta de mão cheia E vale a pena Conhecer mais essas músicas, né Através do trabalho da Patrícia Ah, Maral Porque ela nos traz isso, né Traz esse legado do Torquato pra gente Através desse trabalho E com essa gente maravilhosa também Que são esses artistas Zeca Baleiro, Chico César Toda essa galera que você disse aí Então, vale a pena a gente conferir esse trabalho Precisamos de trabalhos assim, né Trabalhos que realmente Tragam essa cultura toda Que o nosso país nos dá Através dos nossos grandes poetas Torquato também foi um grande jornalista Trabalhando na última hora Foi cineasta Então, um cara que vale a pena a gente conhecer E vale a pena trazer de volta E vale a pena Através do trabalho da Patrícia Maral Vocês conhecerem mais Obrigada Assim, eu diria que o disco Eu tô muito feliz com o resultado Acho que é um disco bem bonito mesmo Por conta de todas essas colaborações Por conta da direção artística Do Zeca Dos produtores musicais E, de fato Assim, é o primeiro Na verdade, é o primeiro álbum De uma intérprete No país Dedicado à regravação Em bloco, digamos assim Da obra musical do Torquato Neto Então, espero que ele possa contribuir mesmo Para chamar a atenção das pessoas Para essa pessoa tão particular Na história da cultura brasileira Que é o Torquato E todas essas conexões Que ele traz junto Que é esse caldo cultural Que o Brasil tem Que eu acho que é o país Que tem uma cultura mais linda no mundo Porque ela é muito plural E é muito genuína E é um povo genuíno Então, acho que o Torquato Ajuda a gente a conectar com isso Através da poesia Através dos seus pensamentos Dos seus gestos Que era uma coisa Sempre assim De estar buscando a vanguarda O que é que tem de novo O que é que a gente pode fazer de novo Mas que fortaleça Essa identidade cultural do país E que seja pop Pop no sentido do alcance Porque acho que é isso Não adianta você fazer E também não chegar nas pessoas Acho que tem isso Que ele provoca E ele como jornalista Para quem gosta mesmo Da história da música brasileira Vale muito a pena Acho que todo mundo tinha que ler E hoje já existem livros Reunindo essa obra dele Ele teve três colunas Onde ele falava de cultura Em jornais No Última Hora No Jornal dos Esportes Enfim, jornais daquela época E ele faz uma crônica Apaixonada e fiel Daquele momento Onde a música e a cultura brasileira Se modernizavam Ali onde aconteceu A Tropicália O Pós-Tropicália O Pré-Tropicália O Pós-Bossa Nova Então assim Ele fala Onde nascia tudo ali Onde Gal nascia Onde Luiz Melodia nascia Onde Geraldo Azevedo nascia Tudo E fala do cinema E fala das artes plásticas também Então vale muito a pena Procurar por aí Esses textos de Torquato Neto Para a gente compreender Nossa história Onde tudo nasceu ali Sim, com certeza Ele fala sobre isso E fala muito bem E vale a pena a gente conhecer A gente está chegando No final do programa Mas tem mais vídeo Não tem produção? Tem mais um vídeo? Tem mais? Se quiserem ver Tem a Quero Viver Que eu gravei nesse projeto Com a participação de Chico César Eu cantei essa canção em shows Um tempo atrás Então tem um registro Dessa canção Que faz parte do álbum Vamos ver então E depois a gente já volta Você terminar Tá bom? Quero viver Nossa graça É porque não esquecemos Queremos cuidar da vida Já que a morte está parida Um dia depois do outro Numa casa enlouquecida Dindo de novo Quero dizer A morte não é vingança Beijo e balança E atrás dessa reticência Queremos, quero viver 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 Nossa graça Já que a morte não é vingança É porque não esquecemos Queremos cuidar da vida Já que a morte está parida Um dia depois do outro Numa casa enlouquecida Digo de novo Quero dizer A morte não é vingança Beijo e balança E atrás dessa reticência Tema que a morte não é vingança Queremos, quero viver 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 Tema que a morte não é vingança 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.